E agora vamos falar de duas rodas. A Ducati lançou mais uma novidade, a família Ducati Scrambler, com quatro modelos. Confira! Para resgatar a essência do motociclismo e atrair um público jovem e descolado, a Ducati lançou a família Scrambler. Inspirada no modelo da década de 60, a família é composta por quatro versões. Icon, Classic, Full Troton e Urbenduro, que compartilham motor e ciclística. A fábrica italiana adicionou uma pitada de tecnologia nessa linha retrô. As motos contam com lâmpada de LED, freios ABS e painel totalmente digital. Confira agora em detalhes cada um dos modelos da linha Scrambler. A Icon foi a primeira versão a desembarcar no Brasil. Ela representa como seria a Scrambler de 1962 se ela fosse fabricada até hoje. O tanque, em forma de gota, recebeu tampas laterais em alumínio escovado, o escape é curto e as rodas são de liga leve. Já a versão Classic é a mais clássica da linha Scrambler. Ela traz rodas raiadas, paralamas em alumínio, banco marrom e é vendida apenas na cor laranja. A Urban Enduro é a mais aventureira da família e até encara uma estrada de terra. Para isso, ela traz rodas raiadas, paralama mais alto, protetor no motor e o farol ganhou até uma grade. O guidão mais largo ajuda nas manobras no fora de estrada. O banco da Urban Enduro é marrom e ela só é vendida nessa cor verde. A versão mais esportiva da família, a Full Trotto foi inspirada nas motos que disputavam as corridas de flat track. Como diferenciais, ela traz um paralama mais curto, o guidão mais baixo e estreito, essa pintura aqui em preto fosco e o assento bicolor com tecido antiderrapante. Essa descolada família de motos da Ducati oferece um motor torcudo, ciclística precisa e muita diversão para o uso urbano ou para dar aquele rolê no final de semana. Com quatro versões diferentes, com certeza uma delas vai agradar quem quer sair rodando com estilo por aí. E aí